Muito bom dia a todos nesse dia 12, 12, 12 de junho, não que julho, mas 12 de agosto de 2022. Estamos aqui por volta de duas da manhã, na residência do Serginho Machado, mostrando para vocês aqui, que nós não conseguimos almoçar, que foi o nosso almoço, aí nós não poderíamos estragar, né? Encontramos aqui galinha, galinha para ter um pouquinho de arroz, que ficou por cima, mas a galinha cozida. E nós vamos repassar essa galinha, já que nós perdemos o apetite, não conseguimos, estamos passando pelo escuro aqui, está tudo escuro, aqui não vou acordar o Serginho, que está os meninos ali, o Serginho, também não deu para ver, né? Já acendemos aqui a luz da área, vamos ver se a Mimi se encontra por aqui, né? Nossa gatinha de estimação, olha aqui! O que é a Mimi? Mimi, você quer comer? O que eu não consegui comer, Mimi? A minha refeição está aqui, olha aqui, serve aqui, dá para ver se eu não perdi. Como é que está a barriguinha da Mimi, ela está cheinha, mas ela quer comer um pouco mais, né? Mimi é saudável, né? Porque pode ser estado na minha situação, assim, perdendo o apetite. Perdendo o sono, perdendo o apetite, e já tem alguns problemas de saúde constatados através de exames, né? De exames e diagnósticos médicos, aí é porque a coisa não está legal. Mas a Mimi é a gatinha novinha, agora ela está crescendo, tá ficando forte e bonita. Ela come muito, o Serginho de Machado não deixa faltar comida para ela, não. Ação, o que ela gosta mesmo é de comida cozinhada, né? Ela deu uma olhadinha ali para trás para ver se não tinha nenhum concorrente, né? Porque eu estando aqui, não aparece ninguém para dividir a comida com ela, né? Porque eles já escutam minha voz, né? Os gatinhos, os vizinhos aqui, os gatinhos da rua, e pelo menos os gatinhos a gente tem aquele respeito, né? E aí diz, não, não vou para lá, não, porque o dono dela está lá, lá. Dono não, amigo, né? Nós somos amigos, né, Mimi? E eu lembrei agora de um irmão que eu tenho, nós temos, né? É meu irmão, é meu irmão do Serginho, dois e mais irmãos que moram em Recife, é o Gilberto. Gilberto Machado, Gilberto, forte abraço aí para você, cara. Eu acho que você curte os nossos vídeos, assiste aí, né? Em Recife, eu espero que você tenha se recuperado. Soube que você fez uma cirurgia, né? Espero que você tenha recuperado, esteja curado. Desejamos a você muita paz, saúde e felicidade. Também ao seu filho aí, o Gilberto, a Mariana, sua filha, né? Nossos sobrinhos, né? Que todos estejam saudáveis e tranquilos, né? O Gilberto é o orgulho do nosso pai, muito embora o nosso pai já esteja no plano espiritual, né? Seu Gerardo Maranhete, porque o Gilberto, meu irmão que mora em Recife, é da aeronáutica, né? Trabalha na aeronáutica. E o Gilberto seguiu a carreira do meu pai, assim, aquele mais amável, que era a Marinha do Brasil, né? O Gilberto é oficial da Marinha do Brasil. E a Mariana é modelo, se não me engano, trabalha na Petrobras. E nós temos também em Recife, um outro sobrinho, filho de um irmão, do nosso irmão mais velho, né? Do Raimundo, do Raimundo. E ele é padre, né? Padre aí em Recife, numa paróquia aí em Recife. Nós não vamos citar o nome do padre, porque padre nunca se sabe, né? Assim, não sei se o padre gostaria de ter seu nome citado aqui, não sei se há regras na igreja, enfim. É uma pessoa muito boa, muito educada. Fala, eu acho que seis idiomas, viu? É um menino bom, um menino ótimo. Então, padre, é o nosso sobrinho padre aí, que mora em Recife, capital de Pernambuco, né? É o nosso irmão Gilberto Machado. Forte abraço, cara. Muita saúde, 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 paz e felicidade. E para os nossos sobrinhos aí, o Gilberto e a Mariana. Aí, porque nós lembramos assim do Gilberto, fazendo esse vídeo aqui com a Mimí, né? Mimí está encontrando a maior dificuldade para comer essa coxa de galinha aqui, ó. É porque nós éramos seis irmãos, né? Seis irmãos. Morávamos todos aqui nessa casa, onde nós nos encontramos aqui, que pertence hoje ao Serginho Machado, nosso irmão mais novo, né? Ele ganhou de herança dos nossos pais. Os demais todos atingiram casa, então... Essa casa ficou com o Serginho Machado aí. Vocês devem dizer, ah, pô, se tu não mostra tua casa, se tu não vai pra tua casa não, vou. Minha casa, minha casa nesse mesmo terreno aqui. Uma casa que eu fiz quando era solteiro ainda, e hoje já sou solteiro novamente porque sou divorciado, né? Mas eu gosto de ficar com o Serginho aqui, com o Serginho. Serginho é meu irmãozinho, dois anos mais jovem. Ele se dá muito bem, graças a Deus, né? Eu soubesse que era tão bom se morar com o irmão, eu não queria perder tempo com o casamento não, né? Mas ninguém adivinha, né? E a vida é pra ser vivida, né? É pra ser costilha, bem vivenciada mesmo, pra você saber como é que as coisas funcionam. E esse nosso irmão, o Gilberto, ele sempre criou, ele e o Serginho Machado sempre criavam gatinho, né? E dessa cor, sempre era dessa cor murisco, e sempre o nome era Mimí, quando morria, né? Ou sumia por algum motivo, aí eles conseguiam outro, né? O Serginho Machado e o Gilberto, e colocavam o nome de Mimí. E assim eu cresci, vendo sempre o Mimí, o gatinho da casa dessa cor. Aí era criado como a Mimí aqui, comendo arroz, sejá, macarrão, carne, a sobra do almoço, né? A gente era o almoço do Mimí, ou da Mimí. Nós só criamos gatos, Márcio, essa é a primeira gatinha que a gente cria, com o nome de Mimí. No jantar, a mesma coisa. A sobra da janta era a janta da Mimí, do Mimí, e da merenda também. Não tinha ração, como hoje, né? As pessoas dão ração. Hoje até Mimí tem ração aqui, mas ela prefere comida cozinhada, né? Cozida. Olha aqui como foi que ela deixou o salmo ou o salmo? E Mimí, calma aqui, Mimí, ela tava desse jeito aqui, ó, de carne. Ela deixou o salmo assim, ó, velho. Você me come bem, velho. É comedor mesmo, sabe comer. Pois é, então, nós estamos dedicando esse vídeo a você, viu, Gilberto? A você, a Mariana, o Gilbertoinho, e a toda a família, e a toda a galera aqui, Recife, Pernambuco, né? Pernambuco, Recife. Tá bom? E esse é o nome do padre, ó. O nosso sobrinho padre aí, grande padre também, gente, muito boa. Eu vou ter esse um cabelo legal. No dia que meu pai, nosso pai, partiu para o mundo espiritual, que foi dia de Natal, 25 de dezembro de 1996, foi no dia que o padre nasceu. O padre nasceu em 25 de dezembro de 77. Eu lembro que eu estava viajando para Sergipe, para morar na terceira cidade maior produtora de petróleo do Brasil, que é a cidade de Carmópolis, no interior sergipano, né? A meia hora de Aracaju, isso na época, hoje deve ser uns 15 minutos de carro no máximo, né? Porque melhoraram as estradas, eu dei uma olhada em Carmópolis aí no YouTube, tá parecendo mais Nova Iorque, é uma cidade riquíssima em petróleo, então cresceu muito, né? Mas sem exagero, tá parecendo Nova Iorque se não estiver mais bonito. Bom, não mais, vamos encerrar o vídeo aqui, né? Que é dedicado ao nosso irmão Gilberto, ao nosso sobrinho Gilberto, ao nosso sobrinho Gilberto e Mariana, e o Fred, opa, e o padre, e o padre, né? Tá bom? O padre que mora, todos moram aí na capital de Recife. O Gilberto deve viajar muito, porque é da Marinha, né? O oficial da Marinha, mas a residência fixa dele é em Recife, Pernambuco. Mas, paz, saúde, felicidade, um abraço aí para todos os pernambucanos, e obviamente para todos que estão na sintonia do canal Afonso Machado, jornalista, através desse vídeo aqui, mais um vídeo da madrugada, mostrando aqui a Mimi, comendo galinha, rapaz, como essa gatinha, é que coisa linda, meu pai. Mas, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal, que já vai dar 10 minutos de vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus.